Seguimos na lida aí gurizada, começou a anoitecer agora, o Jair pegou um pouquinho menor que esse, agora eu peguei outro, socando um anzol que já teve em rosco, e é desse tamanho que tá saindo hoje, mas pelo menos vai começar a puxar agora de noite. Bora pegar mais pessoal, segue acompanhando o vídeo aí que o peixe tá na linha gurizada, difícil mostrar um peixinho hoje para vocês, achei que a pescaria noturna ia salvar, até de canista e bambu hoje, nem raiz mesmo, mas por enquanto nada mesmo, e mais um pequenininho depois daquilo que eu mostrei para vocês, o Pedro parece que pegou um maior assim, depois eu vou mostrar, mas por enquanto nada, quase 9 horas da noite agora, vou tentar mostrar, olha lá a lua, lua minguante hoje, não é uma lua boa para pesca, mas a gente tá tentando aí, segue acompanhando, saiu o peixinho, eu mostro para vocês, mas por enquanto muito fraco. é rigorizada com muita dificuldade, depois de muito tempo, saiu um pequeno agora aqui de novo, mas é o que tem para nós, né, fazer o que, essa é a situação, eu tô bem mais para baixo no rio, que o Jair e o Pedro ficaram mais para cima, mas bora pegar mais pessoal, pelo menos é um sinal de peixe. E aí gurizada, ó, tentando melhorar, ó, vai outro maiorzinho aqui, o Jair tá para baixo, e o Pedro tá logo aqui para cima desses galhos, ó, e mais um, bora pegar mais. Pessoal, agora na finaleira aí saiu um bonito, né, vou dar mais uma tenteada aqui embaixo onde o Jair e o Pedro estão, depois eu acho que nós vamos seguir para casa, daí como é que é aqui na beira do Rio de Noite, é difícil mostrar, né, lanterna não pega bem aí, é difícil mostrar, mas mais ou menos eu acho que dá para vocês terem uma ideia, ver o que eu quero ver de dia aqui para mostrar, porque é muito bonito aqui, aí agora vamos atravessar aqui, deixando as pedras, chega ali do outro lado, vamos ver se sai o bigodudo, que eu mostro para vocês, acompanhando mais um pouquinho aí. Aí nós gurizada, estamos encerrando essa pesca por aqui hoje, é, saiu alguns filmes de asinho aí, Jair pegou um, Pedro pegou dois, e eu peguei onze, e eu vou brincar um pouquinho aí, mas mesmo assim dá para considerar uma pesca fraca, né, se todo tivesse pegado aí igual, seria boa, tá? Vou pedindo para você deixar seu like, se inscrever se não é inscrito, convidar um amigo para conhecer o canal, para fortalecer, e bora aí para as próximas pescas, vai acompanhando, logo logo tem vídeo novo. Muito obrigado a todos e até a próxima! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!